Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é, a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados. Questão 1. Para efeito de legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, determina que, externamente, os veículos sejam identificados por meio de letra A, placas dianteiras e traseiras lacradas na estrutura, letra B, gravação do número do chassi nos vidros, letra C, gravação do número do motor no chassi, e letra D, símbolos fixados atrás do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Esse é o gabarito da questão. Aqui no artigo 115 do CTB, fala... O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseiras, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecida às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Vamos à próxima questão. Questão 2. Quando se tratar de obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ao colocar em risco sua segurança, essa obra ou evento não poderá ser iniciada sem autorização prévia. Letra A. Do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Letra B. Do Departamento Estadual de Trânsito. Letra C. Do Conselho de Moradores da Região. E letra D. Da Consultoria Federal de Recursos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Gabarito. Letra... Letra A. No artigo 95 do CTB. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Vamos à próxima questão. Questão 3. Não havendo emergência ou prioridade sempre que ocorre qualquer interdição na via que venha a causar transtorno ao usuário, as autoridades terão de indicar caminhos alternativos à comunidade por intermédio dos meios de comunicação social, num prazo mínimo de... Letra A. Letra A. Letra B. 72 horas. Letra C. 96 horas. Letra D. 120 horas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. No CTB fala, Questão 4. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos de pedestre, tanto na via quanto na calçada, que não possa ser retirado, deve ser imediatamente, letra A, explodido, letra B, implodido, letra C, ignorado, letra D, sinalizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. No CTB, no artigo 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestre, tanto na via quanto na calçada, que não possa ser retirado, deve ser imediatamente, sinalizado. Vamos à próxima questão. Questão 5. Complete os espaços em branco do texto. Do texto dado. Antes de colocar o veículo em, aqui vamos completar, nas vias públicas, o, completar aqui, deverá verificar a existência e as boas, completa, de funcionamento dos equipamentos de uso, completa aqui. Bem como assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Vamos à próxima questão. Questão 6. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme o artigo 65. Isto do CTB. Letra A. Não constitui infração. Letra B. É infração grave. Letra C. É infração média. Letra D. É infração leve. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. No CTB, no artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme o previsto no artigo 65. Infração grave. Penalidade multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Então, é infração grave. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 7. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços em branco do texto dado. Os, vamos completar aqui, e entidades de trânsito pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da completa, nela incluída a preservação da saúde do... Letra A. Letra A. Diretores, lei e bem-estar. Letra B. Diretores, lei e meio ambiente. Letra C. Órgãos, vida e meio ambiente. E letra D. Órgãos, lei e meio ambiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. No CTB, no artigo 175, no parágrafo 5º, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Gabarito, letra C. Vamos à próxima questão. Questão 8. Via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros. O trecho, acima, descreve o que é uma via. Letra A. Arterial, letra B. Local, letra C. Coletura, letra D. Trânsito rápido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. No CTB, no artigo 60, via arterial. Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito livre, o trânsito entre as regiões da cidade. Então, gabarito, letra A. Questão 9. O artigo 17 do Código de Trânsito Brasileiro determina que julgar os recursos interpostos pelos infratores no município, numa primeira apelação, compete ao DETRAN, letra A, letra B ao JARI, letra C ao CENTRAN e letra D ao CONTRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. É o gabarito correto. No artigo 17 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, determina que julgar os recursos interpostos pelos infratores no município, numa primeira apelação, compete ao JARI. Veja aqui. Ao JARI. Vamos à próxima questão. Questão 10. A sinalização representada pelo desenho. Veja aqui o desenho. Aqui tem uma pista. Aqui tem uma placa. Adverte o motorista da existência de... Letra A, pista dividida. Letra B, desvio à esquerda. Letra C, início de pista dupla. E letra D, término de pista dupla. Vejam a questão. Vejam a figura. A alternativa correta é a letra... Gabarito letra A. Aqui é uma placa. E a placa A42C, pista dividida. Adverte ao condutor de veículos da existência de uma via onde os fluxos de tráfego, no mesmo sentido, de circulação passam a ser dividido por um canteiro ou obstáculo. Questão 11. De acordo com a lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não são vias terrestres. Letra A, praias privadas. Letra B, vias internas pertencentes aos condomínios. Letra C, ruas. Letra D, estradas. Letra C, ruas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... O gabarito correto é a letra A. A questão fala, não são vias terrestres. O CTB, no artigo 2, são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. As praias abertas, a circulação pública. Veja que fala, praias abertas, a circulação pública, não é praias privadas. E as vias internas pertencentes aos condomínios. Vamos à próxima questão. Questão 12. O Sistema Nacional de Trânsito, conforme a Lei nº 9.503, de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não é integrado. Letra A, pela Polícia Rodoviária Federal. Letra B, pelos Conselhos Estaduais de Trânsito Centrão. Letra C, pela Polícia Ferroviária Federal. Letra D, pelas Juntas Administrativas de Recursos de Infração. Chari. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra C. É o gabarito correto. Que fala... Não compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Fala lá que é a Polícia Ferroviária. Mas não é a Polícia Ferroviária. E sim a Polícia Rodoviária Federal. No CTB, no artigo 7. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Os seguintes órgãos e entidades. O CONTRAN. Os sem trânsito e o CONTRANIF. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quarto, os órgãos e entidades executivas rodoviários da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quinto, a Polícia Rodoviária Federal. E sexto, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. E sétimo, Jari. Então, o gabarito C. Vamos à próxima questão. Questão 13. Joaquim está dirigindo seu carro de passeio no sentido bairro centro da cidade, que possui duas faixas de rolamentos. Ele circula pela faixa da esquerda e percebe que o outro condutor tem o propósito de ultrapassá-lo. De acordo com o CTB, letra A permanece na faixa da esquerda e acelera a marcha. Letra B desloca-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Letra C desloca-se para a faixa da direita e acelera a marcha. E a letra D permanece na faixa da esquerda, embora a da direita esteja livre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. É o gabarito correto. No CTB, no artigo 30. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Vamos à próxima questão. Questão 14. Pedro, velocidade máxima. De acordo com a lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não poderá circular com sua motocicleta nas vias. Letra A, sem o licenciamento anual. Letra B, utilizando capacete de segurança com viseira. Letra C, segurando o guidom com as duas mãos. E letra D, transportando passageiro com capacete de segurança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é o gabarito correto. O CTB, no artigo 232, veículos automotores, incluindo motocicletas, não pode circular nas vias sem o licenciamento anual. Então, sem o licenciamento anual, é proibido circular nas vias. A inobservância da norma caracteriza infração de trânsito, de natureza leve, sujeito à penalidade de multa e retenção do veículo até a apresentação do documento. Vamos à próxima questão. Questão 15, Luísa viajar feliz, irá com sua família de automóvel até a cidade do Rio de Janeiro, para aproveitar o verão nas praias cariocas. Conforme a lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, nas vias rurais, nas rodovias onde não existe sinalização regulamentadora, a velocidade máxima que Luísa deverá observar será de letra A, 80 km por hora, letra B, 110 km por hora, letra C, 60 km por hora, letra D, 90 km por hora. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra B No CTB, no artigo 61, nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, a velocidade máxima é de 110 km por hora, para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, o gabarito correta é a letra B. Velocidade máxima, 110 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 16, Leonardo tem 8 anos de idade. De acordo com a lei 9.503, o CTB deverá ser transportado na caminhoneta de sua mãe, letra A, no banco da frente com cinto de segurança. Letra B No banco da frente, entra a sua mãe e o seu genitor com cinto de segurança. Letra C No banco traseiro, no colo de sua irmã, maior, sem o cinto de segurança. E a letra D No banco traseiro, com o cinto de segurança. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra D É o gabarito correto. No CTB, no artigo 168, crianças acima de 7 anos e meio. Quando transportada no banco traseiro, é obrigatório o uso do cinto de segurança do próprio veículo. Então, crianças acima de 7 anos e meio já tem que usar o cinto de segurança e é transportada no banco traseiro. Então, o gabarito correta é a letra D. Questão 17 Carlos, rondando o Brasil, motorista profissional, transporta soja todo ano no seu caminhão de Cuiabá, Mato Grosso, para o Porto de Santos, São Paulo. Do CTB, é vedado a Carlos, no exercício de sua profissão, dirigir por mais de letra A, 3 horas ininterruptas, letra B, 6 horas ininterruptas, letra C, 5 horas e meias ininterruptas e letra D, 8 horas ininterruptas. Vejam a questão, vejam as alternativas, e a alternativa correta é a letra C. O CTB, no artigo 67C, é vedado ao motorista profissional, dirigir por mais de 5 horas e meias ininterruptas, veículos de transporte rodoviário coletivo, de passageiro ou de transporte rodoviário de cargas. Vamos à próxima questão. Questão 18 Mário Aventureiro acaba de adquirir uma bicicleta de corridas. De acordo com a lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é classificada como veículo de letra A, tração animal e de carga, letra B, carga e aprendizagem, letra C, reboque de tração animal, letra D, propulsão humana e de passageiro. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra D, no CTB, no artigo 96, veículo de propulsão humana e de passageiro. Veja, veículo de propulsão humana e de passageiro. Bicicleta é um veículo de propulsão humana e de transporte de passageiro. Carro de mão também, veículo de tração humana para transporte de carga. Charrete é um veículo de tração animal para transporte de passageiros. E carroça é veículo de tração animal para transporte de carga. Vamos à próxima questão. Questão 19. Segundo a Lei nº 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, não é equipamento obrigatório para veículos, letra A, cinto de segurança, letra B, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo para veículos de condução escolar, letra C, encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, e a letra D, espelho retrovisor do lado direito para a bicicleta. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, é o gabarito correto. Do CTB, os equipamentos obrigatórios são Primeiro, para-choques dianteiro e traseiro. Segundo, luz de proteção, perdão, luz de posição dianteiras, faroletes de cor branca ou amarela. Número 3, faróis principais dianteiros na cor branca ou amarela. Número 4, lanterna de iluminação da placa traseira de cor branca. 5, lanterna de freio de cor vermelha. Observação, espelho retrovisor do lado direito para a bicicleta não é obrigatório. Então, não é obrigatório. Gabarito, letra D. Questão 20. A Lei nº 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, dispõe que as placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas pelos veículos de representação pessoal do Letra A, presidente da Assembleia Legislativa e do Prefeito. Letra B, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Governador. Letra C, presidente do Senado Federal e do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Letra D, presidente do Tribunal de Justiça do Estado e dos Oficiais Generais das Forças Armadas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, no CTB, artigo 115, parágrafo 2º, as placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Questão 21, na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude a seguir? Letra A, mudar de direção sem sinalizar. Letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C, deixar acontecer. Letra D, acionar o freio de mão. Então, vejam a questão, a alternativa correta é a letra. Letra B, na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, a atitude correta é pisar no freio, aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 22, diante das condições adversas de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. E a letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. Letra C, diante das condições adversas de tempo, o condutor do veículo não deve procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Já ele pode procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Também pode, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. E também, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. No caso, a letra A, a letra B e a letra C e a letra D, é que o condutor deve fazer. Agora, não deve, é a letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. É o que está pedindo a questão. Veja aqui, fala. O condutor do veículo não, não deve fazer. Tenha cuidado na palavra não, nessa negação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Usar farol alto ou farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto. Poderá? Letra A, evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B, desviar a faixa de luz que permite a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. Letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, usar farol alto ou farol baixo desregulado. Ao cruzar com outro veículo vindo em sentido oposto, poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Vamos à próxima questão. Questão 24. A distância de segmento é definida como? Letra A, soma da distância de frenagem com a distância de parada. Letra B, soma da distância de reação com a distância de frenagem. Letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E a letra D, soma da distância de reação com a distância de parada. A alternativa correta é a letra C. A distância de segmento é definida como? Aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Vamos à próxima questão. Questão 25. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto. Fica de repente sem freios. Atitude correta neste caso é? Letra A, acionar as luzes de emergência, pisca alerta, buzinar e puxar com força o frio de mão. Letra B, reduzir as marchas suavemente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Letra C, reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem e freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Letra D, colocar o câmbio em ponto morto e puxar com força o freio de mão. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra B, um condutor trafegando com um veículo a 90 km numa rodovia pavimentada em trecho reto. Fica de repente sem freios. A atitude correta neste caso é reduzir as marchas suavemente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 26. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve Letra A, deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Letra B, utilizar o freio aos poucos e sucessivamente. Letra C, deixar o veículo em marcha reduzida. Letra D, deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. Letra D, vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Vamos à próxima questão. Questão 27. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor é Letra A, ouvir música suave em volume moderado. Letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Letra C, fazer uma refeição leve antes de dirigir. Letra D, trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, alternativa correta. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é conversar ao celular, no modo viva voz. Vamos à próxima questão. Questão 28. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas à condição adversa de vias? Letra A, chuva e neblina. Letra B, desvio e buracos. Letra C, granizo e pista e escorregadia. Letra D, morro e granizo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B, chuva, neblina, granizo e pista e escorregadia. Letra B, são condições adversas de tempo. Agora, desvio e buracos são condições adversas de vias. Essa é a alternativa da letra B. Vamos à próxima questão. Questão 29. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de frios. Letra A, baixo nível do óleo do sistema de transmissão. Letra B, baixo nível de fluido no reservatório. Letra C, indicação no painel de falhas no sistema de arrefecimento. E a letra D, falta de estabilidade em curvas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. A alternativa correta é a letra B. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de frios, o baixo nível de fluido no reservatório. Isso é no reservatório do fluido de frio. Se ele estiver baixo, pode causar um problema no frio. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 30, os riscos e os perigos. A questão sujeito, os usuários no trânsito estão relacionados com Os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e Letra A, as ações governamentais. Letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C, o comportamento das pessoas. Letra D, ao sistema de iluminação. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra C, os riscos e os perigos a que estão sujeitos dos usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e o comportamento das pessoas. Letra C, a alternativa C. Questão 31, Nicole Linda Rosa é habilitada há mais de 5 anos na categoria B e pretende mudar para a categoria C, para dirigir veículo motorizado de carga. Não é requisito para Nicole mudar de categoria. Letra A, está habilitada há um ano na categoria B. Letra B, ter mais de 21 anos e submeter-se a exames de aptidão física e mental. Letra C, não ter cometido qualquer infração grave ou gravíssima. E a letra D, não ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, é o gabarito correto. Requisitos para mudar da categoria B para C. A letra B, é a única que não está de acordo com os requisitos. Vamos lá para a questão. Veja que a questão pede, não é requisito. Então, a letra B, é a alternativa que não é requisito. Ter mais de 21 anos e submeter-se a exames de aptidão física e mental. Isso aqui não é um requisito. Vamos à próxima questão. Questão 32. Carlos, estudioso, foi reprovado no exame de direção veicular, de acordo com a lei nº 9.503, de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Carlos poderá repetir o exame a partir da divulgação do resultado. Numino em letra A, 30 dias, letra B, 15 dias, letra C, 20 dias, letra D, 45 dias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, é o gabarito correto. No CTB, no artigo 151, está escrito. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção vincular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado. Vamos à próxima questão. Questão 33. De acordo com o CTB, os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por Letra A, uma faixa amarela de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta. Letra B, uma faixa vermelha de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor amarela. Letra C, uma faixa verde de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor azul. Letra D, uma faixa preta de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor branca. Letra D, uma faixa verde de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta. Letra D, uma faixa verde de altura, com a inscrição autoescola na cor preta. Vamos à próxima questão. Questão 34. A carroceria nacional, perdão, a carteira nacional de habilitação CNH do condutor, de acordo com a lei nº 9.503, de 1997, que é o CTB, Não terá, letra A, fé pública, letra B, identificação, letra C, cadastro de pessoa física, letra D, tipo sanguíneo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. No CTB, no artigo 159, a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, Atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor. Terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Veja, a observação, não terá tipo sanguíneo. Isso aí é o que está pedindo a questão. Então, letra D, não terá tipo sanguíneo. Vamos à próxima questão. Questão 35. Ciro comprou uma motocicleta com o propósito de realizar o transporte remunerado de mercadorias, de acordo com a lei nº 9.503, que é do CTB, e suas atualizações. É incorreto afirmar que Ciro poderá transportar água e gás, depois que, letra A, instalar protetor de motor mata-cachorro, letra B, instalar recipiente cilíndrico para o transporte de produtos tóxicos, letra C, instalar apagador de linha antena corta-pipas, e letra D, registrar o veículo como de categoria aluguel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. No CTB, no artigo 139, o veículo deverá ter registrado na categoria de aluguel, ter instalado protetor de motor mata-cachorro, aparador de linha antena corta-pipa, e que a instalação do dispositivo para transporte de carga seja regulamentado pelo CONTRAN. Veja que a única alternativa que não consta aqui vai ser a letra B. A letra B fala em instalar recipiente de cilíndrico para o transporte de produtos tóxicos. Isto aqui está incorreto. Então, é a alternativa que devemos marcar. É incorreto afirmar. Então, gabarito letra B. Vamos à próxima questão. Questão 36. Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro CTB, Lei nº 9.503, de 1997, não é penalidade a ser aplicada pelas autoridades de trânsito em suas respectivas circunscrições. Letra A, advertência por escrito. Letra B, apreensão do veículo. Letra C, realização de teste de dosagem de alcoolemia. Letra D, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. É o gabarito correto. No CTB, no artigo 256, está escrito, autoridade de trânsito, na esfera das competências, estabelecida neste Código de Trânsito, dentro de suas circunscrições, deverá aplicar as infrações nele previstas. As penalidades de, aqui, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem. A letra B é a única que não consta aqui, deste artigo 256. Vamos à próxima questão. Questão 37. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, a vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver respirando com muita dificuldade. Então, a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 38. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, quando existe vítimas com algum tipo de problema, as pessoas podem buscar áreas para sentir o pulso. Assim, pode saber qual a situação dessa pessoa. O melhor local para verificar é no pescoço. Veja que é a letra C, no pescoço. Na lateral da garganta, onde o pulso é mais fácil de sentir. Vamos à próxima questão. Questão 39. Com uma vítima estando com um cinto de segurança inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar... Letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, com uma vítima estando com um cinto de segurança inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 40. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Significa... Letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Letra D, prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 41. O condutor que tenha propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá... Letra A, reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra B, reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C, reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra D, reduzir a velocidade e acionar os faróis alto do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C, reduzir a velocidade e acionar os faróis alto do veículo com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Questão 42. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Letra A, pelo acostamento. Letra B, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Letra C, pela direita, retornando na sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. Letra D, pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Questão 43. Considera as situações abaixo relativas a estacionamento. Primeiro, estacionar o veículo nos acostamentos é permitido. Segundo, estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Terceiro, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais de pouco trânsito. É correto que se conste em letra A, primeiro e terceiro apenas. Letra B, segundo apenas. Letra C, primeiro, segundo e terceiro. E a letra D, segundo e terceiro apenas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, segundo apenas. Veja aqui, a primeira está errada. Estacionar veículos nos acostamentos é permitido. Aqui está errado. É proibido. Então, a primeira está errada. A segunda, estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Correto. Correto. Terceiro, estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido? Errado. É proibido. Então, só a segunda que está correta. Vamos à próxima questão. Questão 44. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, requer uma atenção especial do condutor. Assinale abaixo qual seria a sua atitude. Letra A, atravessar essas áreas, buzinando, alertando a todos que você vai passar. Letra B, acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para a outra. Letra C, confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para a outra confiante. Letra D, obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para a outra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para a outra. Questão 45. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é Letra A, passar produto para limpar. Letra B, manter devidamente calibrado os pneus. Letra C, usar o pneu em estepe. Letra D, fazer rodízio dos pneus diantidos somente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, manter devidamente calibrado os pneus. Questão 46. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Letra A, ao centro da faixa de trânsito, mas à direita da pista de enrolamento. Letra B, sobre as calçadas. Letra C, nas vias de trânsito rápido. Letra D, na esquerda da faixa, mas à direita da pista de enrolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ao centro da faixa de trânsito, mas à direita da pista de enrolamento. Questão 47. Pedestes de animais soltos na via são condições adversas de Letra A, rodovias. Letra B, trânsito. Letra C, motorista. Letra D, vias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, trânsito. Questão 48. A chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve Letra A, reduzir a velocidade, alimentar a distância do veículo. Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Letra B, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra C, reduzir a velocidade e reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra D, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Letra B, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra D, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra D, reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 49, a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é... Letra A, as duas mãos no volante imitando os pontilhos de um relógio na posição de 9 para 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Letra B, o pé direito e levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C, a mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra A, as duas mãos no volante imitando os pontilhos de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Essa é a alternativa correta. Essa letra B, o pé direito e o pé direito apoiado levemente no freio. Isso está errado. Não pode apoiar o pé direito no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Isso aqui está errado. A letra C, também não podemos colocar a mão sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Então, a mão direita sobre a alavanca de câmbio está errado. E a letra D, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem, também não pode estar o pé esquerdo apoiado na embreagem. Isso tudo aqui é vícios. Vícios que o condutor, quando está aprendendo a conduzir um veículo, gosta de fazer isso e termina criando esse vício. Mas está errado. Vamos à próxima questão. Questão 50. Analise as suas afirmativas abaixo. Primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Segundo, um condutor, ao se defrontar com um forte vento transversal numa rodovia, deve manter a velocidade alta, deixando os vidros do veículo fechados para diminuir a ação do vento. Terceiro, segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito registrados, ocorre uma falha humana por desrespeito à legislação de trânsito ou conduta de desacordo com os precídios da direção defensiva. É correto o que consta apenas em letra A, primeiro e terceiro, letra B, segundo, letra C, terceiro e a letra D, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, terceiro. Só a terceira alternativa aqui, terceiro item, é que está correto. Aqui, o primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado, está errado aqui, não é para ligar o pisca. O segundo fala que deve manter a velocidade alta, deixando os vidros fechados, não é para deixar os vidros fechados, nem manter a velocidade alta. Para diminuir a ação do vento, isso não vai diminuir. Então, está errado. E a terceira é a que está correta. Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito, registrado ocorre uma falha humana por desrespeito à legislação de trânsito ou condutas em desacordo com os precídios da direção defensiva. Esta é a alternativa correta. Terceira. Vamos à próxima questão. Questão 51. Quando um objeto estiver encravado no corpo da vítima de acidente, o que fazer? Letra A. Retirar o objeto e comprimir o local com pano. Letra B. Só retirar o objeto se este estiver causando dor. Letra C. Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Letra D. Retirar imediatamente o corpo estranho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Verificar a respiração e não tentar remover o corpo estranho. Questão 52. Em caso de acidentes, é obrigação de todos. Letra A. Socorrer a vítima imediatamente. Letra B. Prestar auxílio desde que não curra risco pessoal. Letra C. Prestar auxílio mesmo com risco pessoal. E letra D. Socorrer apenas para quem causou o acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Prestar auxílio desde que não curra risco pessoal. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 53. Se uma vítima de acidente pedir água para beber, deve-se... Letra A. Recusar o seu pedido. Letra B. Dar um copo no máximo. Letra C. Mantê-la com leite e líquidos adocicados. Letra D. Deixar tomar o que quiser. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É recusar o seu pedido. Vamos à próxima questão. Questão 54. Se uma vítima de trânsito apresentar um pedaço de vidro no olho, antes de removê-la, o procedimento correto será... Letra A. Pingar colírio anestésico. Letra B. Lavar-o com água gelada. Letra C. Cobrir o ferimento e fechar o outro olho. Letra D. Retirar o vidro com uma pinça. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Cobrir o ferimento e fechar o outro olho. Vamos à próxima questão. Questão 55. Em um acidente ocorrendo sangramento, ambudante, o cuidado indicado é... Letra A. Deixar o sangramento parar sozinho. Letra B. Jogar bastante água oxigenada. Letra C. Garrotear. Letra D. Fazer compressão no local do sangramento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Fazer compressão no local do sangramento. Vamos à próxima questão. Questão 56. Sob certas condições, o condutor pode perder o controle de seu carro por efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. Letra A. Deslocar... Deslocamento do veículo para o lado interno da curva. Letra B. Perda de aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas. Letra C. Deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Letra D. Falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Veja que estamos falando sobre a força centrífuga. Essa força é uma força da física que faz o carro deslocar, o veículo se deslocar para o lado externo. O lado externo é o lado de fora da pista. Vamos à próxima questão. Questão 57. Dentre as afirmações abaixo, representa uma atitude de direção segura. Letra A. Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, exceto para acessos aos lotes lindeiros e, neste caso, têm preferência. Letra B. Veículos são proibidos de trafegar sobre a calçada, mas podem estacionar sobre a calçada, caso a via seja muito estreita, desde que sobre espaço para passagem de pedestres. Letra C. Ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. E a letra D. A sinalização de trânsito, em geral, é destinada aos condutores menos hábeis. Os mais experientes e habilidosos não precisam dar atenção a todos os tipos de sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Ao se aproximar de um cruzamento, deve-se reduzir a velocidade, independentemente da sinalização de regulamentação. Essa é a alternativa correta. É uma atitude segura na direção. Vamos à próxima questão. Questão 58. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A. Ultrapassar pela esquerda. Letra B. Manter distância compatível e segura. Letra C. Circular com o farol baixo e aceso. Letra D. Conhecer a legislação de trânsito. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Manter a distância compatível e segura. Vamos à próxima questão. Questão 59. Em relação aos riscos de acidentes no trânsito, é correto afirmar que... Letra A. Ocorrências trágicas, quando previsíveis, são evitáveis. Letra B. Revisar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são concílios que devem ser direcionados. Letra C. Situações de tráfego, denso horário de pico, são seguras para os usuários das vias, devido à baixa velocidade. Letra D. Estar atento não garante ao condutor a possibilidade de observar situações de riscos ao volante. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Estar atento não garante ao condutor a possibilidade de observar situações de riscos ao volante. Vamos à próxima questão. Questão 60. Analise as afirmativas abaixo. Primeiro, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Segundo, a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias. É correto que se afirma em Letra A. Primeiro e segundo. Letra B. Primeiro apenas. Letra C. Segundo apenas. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Primeiro e segundo. Estão corretas. Então, o primeiro, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Está correto. O segundo, a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias. Também está correto. Então, o primeiro, a legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos veículos menores. Tchau, tchau.